Música Eles vivem em grupos, são agressivos e tem carne com alto valor comercial. No Eco Record News Amazônia de hoje você vai conhecer o Caetitu, um mamífero silvestre diferente, que já é alvo de estudo de pesquisadores da região amazônica. Com grande chance de entrar na lista dos animais em extinção, eles começam a ser criados em cativeiro, para garantir a preservação da espécie. O Eco Record News Amazônia está no ar. Música A variedade e exotismo da fauna amazônica. Aqui estão registradas por pesquisas científicas mais de 300 espécies de mamíferos. Muitas delas sofrem com a caça indiscriminada, que captura os animais para servirem de alimento ou até mesmo para o tráfico ilegal e biopirataria. Música Uma das presas é o pequeno Caetitu, um mamífero silvestre que, quando adulto, chega a medir 45 centímetros de altura e vivem em média 25 anos. Na internet é possível encontrar muitos vídeos onde caçadores exibem o abate da espécie, muito procurada pela qualidade da carne e do couro. Música Animais selvagens. Os Caetituis utilizam um instinto agressivo para se defender em meio à mata. A espécie originária é das Américas e encontrada em vários países. Muito resistente, se adapta facilmente a qualquer ecossistema. Animais nativos da fauna brasileira, né? E, na verdade, eles acontecem desde o sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina, se adapta muito bem a todo tipo de clima, desde o desértico, desde o desértico a tropical úmido, que é o nosso. Eles são muito fortes, né? São extremamente rústicos, extremamente fortes. Música Fique ligado nas dicas e curiosidades do EcoRecord. Música Pesquisa e conservação. Para diminuir as pressões da caça predatória do Caetitu, um grupo de pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, iniciou um criatório da espécie com exemplares trazidos do município de Uruará, sudoeste paraense. Música O EcoRecord hoje veio até Embrapa conhecer o projeto de produção de caetituis em cativeiro. Não é isso, Natália? E esse projeto existe há quanto tempo? Ele começou em 1998, em torno de 13 anos. Natália, como começou esse projeto, esse interesse por esse animal, por essa espécie que é ainda desconhecida para a gente, né? Em 97 foi feito um trabalho na rodovia Transamazônia, perto de Uruará, em que se fez o diagnóstico da caça. E o que se identificou nesse trabalho é que os animais mais caçados eram os catipuns e os queixados, que é a parente dele. A partir daí, foi formado um grupo de pesquisadores interessados em trabalhar com a espécie e foi montado um criatório em cativeiro aqui na Embrapa. Por quê? Porque a criação em cativeiro, ela é uma das formas de se conservar a espécie exito, ou seja, fora do ambiente natural. Então, nós iniciamos o criatório em 98, trouxemos matrizes da mata, né? De Uruará, em torno de 15 matrizes e em 2, 3 anos aumentou o plantar para 150. Nasceu o animal em cativeiro e nós continuamos fazendo os trabalhos de pesquisa. E qual a diferença dele para o queixada? Eles são parentes próximos na taxonomia. A diferença morfológica básica é que o queixado é um pouco maior, um pouco mais escuro, né? E o catitu, ele tem um colar branco em volta do pescoço característico. No criatório, descobrimos muitas curiosidades sobre o animal, como as variações de seu nome. Existem vários nomes divulgados, né? Que variam de acordo com a região onde o animal está. O animal ocorre no Brasil todo. Então, aqui na região amazônica, principalmente no Pará, ele é conhecido como catitu ou caítitu. Já em Manaus, ele é conhecido só como porco do mato, junto com o queixada, que é a parente dele. E sul, sudeste, nordeste, ele é conhecido como cateto. Eles vivem em grupos de 5 a 15 indivíduos e se reconhecem pelo cheiro. E como diz o ditado popular, a união faz a força. A convivência em bando é uma estratégia para escapar dos predadores na floresta. Mas nem pense em misturar os grupos de catitu. É confusão na certa. É o que acontece. Como eles são os animais que vivem em grupos, então, se o grupo está formado, você não consegue introduzir outro animal adulto, porque geralmente eles estranham e matam. Para você formar um outro grupo, você tem que pegar filhotes de vários grupos e formar, ou pegar machos e fêmeas e formar outra família. Nesse caso aqui, por exemplo, vocês dividem por família, das mais variadas idades. Isso. A família tem mãe, tem pais, tem tias, tem filhotes, tem jovens. E entre eles, eles não são agressivos? Não. Entre o grupo, não. Entre o grupo, eles se reconhecem. Eles têm uma glândula de cheiro atrás, nas costas, que deve ter alguém fazendo isso. Eles se roçam entre as glândulas para reconhecer o cheiro entre o outro. Além de, entre eles, eles também roçam a baia. Ali dá para ver bem aquela parte mais escura. Eles roçam a parte da costa na baia para identificar a baia também. O período de gestação do catitu é de 145 dias. Cada ninhada tem de dois a quatro filhotes, protegidos com todo o zelo pelo bando. Os animais que vivem em grupos, eles protegem os filhotes. Quando eles se sentem ameaçados, os filhotes geralmente ficam no meio e o grupo todo protege. Até em termos de não só a mãe e o pai, mas o grupo todo. E a mãe? Ela cuida bastante? Como é que é esse cuidado que ela tem com o filhote? É, ela tem... a mãe e as outras gêmeas do grupo cuidam do filhote. Então, se por acaso a mãe falhar o leite, a outra adota. Então, existe sempre uma proteção em relação aos animais menores do grupo. Com a pelagem longa e áspera, esses animais eriçam os pelos e batem os dentes quando sentem-se ameaçados. Tentamos filmá-los bem de perto, mas eles não pareceram gostar muito da ideia. No criatório, eles são tratados com alimentação saudável e balanceada. Seu Dioclésio é tratador dos catituis há 15 anos e sabe como ninguém que é preciso respeitar o espaço e os hábitos dos animais. Apesar de 15 anos que a gente trabalha aqui, né, e já, caso, meu cheiro, eu já conheço meu cheiro já. E tinha até vontade de ir, sem ter outra pessoa estranha, é até um perigo de ser mordido. Você sabe que são animais selvagens, né? São agressivos. São agressivos, com certeza. E é o senhor que alimenta? Alimenta todos os dias. Eles comem o quê? Eles comem frutas, ração, o capim, outras variedades. Mas do que eles mais gostam? O senhor sente assim que é um agrado? É, é a fruta, fruta. Com certeza. Tem alguma específica? Tem, maracujá. Ah, é? Com certeza, que eles ficam mais calmos. A calma os ânimos, né? Com certeza, com certeza. Durante o trabalho, ele já chegou a ser mordido, mas prova que conseguiu conquistar a confiança dos animais. O senhor é o Marcelo. Já estamos com 13 anos com esse animal aqui, trabalhando. O senhor também é da idade dele, mas eu... Isso aqui é o que eu mais tenho admiração por ele, porque ele é muito carinhoso. Ah, ele é manso. Ele é manso e muito carinhoso. E ele nasceu aqui? Já nasceu aqui. Veio da mata, né? Veio da mata. Não nasceu aqui, veio da mata. Veio do Uruará, né? O Uruará. E ele chegou agressivo, vocês que amansaram. Ela foi manso, já foi no intermédio de uma convivência entre a gente, eu e ele, e a gente saiu do animal. Então vocês são bem amigos. Graças a Deus, estou tranquilo. Ele recebe o carinho da espécie considerada agressiva e nos mostra que também fez um grande amigo. Agora a gente vai acompanhar o trabalho do seu Dioclésio, como é que é todo esse manejo com esses animais. Bora lá, seu Dioclésio. Primeiro ele tem que entrar, não pode entrar ninguém com ele, que pode ser perigoso. Com a ajuda de uma rede e uma vassoura, os animais são capturados. E para entrar aqui, sempre acompanhado do seu Dioclésio. Sim, sim. Ele já é conhecido, né? Já é conhecido dos bichos. E sempre, assim, porque os animais, eles têm um certo receio da vassoura. Tem que ter sempre muito cuidado, não são animais domesticados, são animais selvagens. E apesar de estar em cativeiro, eles não perdem a sua agressividade. Então sempre tem que ter muita atenção, muito cuidado e a gente entra com a vassoura sempre. Eles passam por análises, recebem medicamentos, são pesados e estudados constantemente. O grupo de pesquisadores avalia aspectos como nutrição, saúde e reprodução. O objetivo é identificar os resultados dos trabalhos no criatório. Esse trabalho, assim, essa pesagem, é feita de quanto em quanto tempo? É... 15 dias após o nascimento, os animais são pesados e acompanhados a cada mês. E principalmente para ver o desenvolvimento do animal. Aplicação de medicamentos e qualquer acompanhamento do animal, essa pesagem tem que ser necessária. Pesquisas realizadas aqui trazem para o mundo novos conhecimentos sobre a espécie. Como estudo realizado pela veterinária Priscila, que avaliou a reprodução dos caitutus. O nosso clima tem características como temperatura e umidade que interferem muito na reprodução. Podem interferir na reprodução dos animais. Então, o meu trabalho focou principalmente em desenvolver uma técnica de coleta de sêmen e avaliar, determinar parâmetros desse sêmen. E até então era muito escassa informações sobre a qualidade seminal, tanto a nível de Brasil quanto de mundo. E a gente coletou sêmen e avaliou durante o ano todo. Para ver a interferência, se existia a interferência do período mais chuvoso ou do período menos chuvoso na produção e qualidade seminal da espécie. E foi observado que não houve. Então, os animais conseguem se adaptar muito bem a esse clima. E conseguem produzir sêmen com o mesmo padrão de qualidade durante o ano todo. E, Priscila, o resultado de todo esse trabalho aqui, qual foi? Esse trabalho foi enviado para a reunião anual de Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embrião. Foi premiado como o melhor trabalho da área aplicada. Aí veio o reconhecimento do esforço do trabalho. É gratificante, né? É gratificante. É gratificante. Um trabalho de conservação. Na mira dos caçadores, os pequenos caixotus têm a proteção dos pesquisadores para enfrentar os riscos de extinção da espécie. Hoje eles estão na lista de extinção? Não, ainda não estão na lista de extinção. Mas um trabalho foi feito, antes de iniciar o criatório, que eles são uma das espécies mais caçadas. Pela carne, pela saborosa e pelo couro. Então, agora eles não estão em extinção. Mas quem sabe, com a fragmentação, com a destruição de habitados, e até caça, e legal, pode ser que futuramente esses animais venham a entrar em extinção. E a alternativa seria criá-los em cativeiro. Para isso, todo o grupo estuda tudo o que está relacionado à criação desses animais em cativeiro. Sanidade, nutrição e reprodução. Daqui a pouco, vamos saber como os caixotus são protegidos pelos pesquisadores da Amazônia. E um projeto que promete uma produção comercial sustentável da espécie. Mas agora é hora do nosso quiz ecológico. A costa brasileira tem mais de 8 mil quilômetros banhados pelo Oceano Atlântico, com uma rica rede de ecossistemas. O nosso litoral possui características bem diversas, abrigando igualmente uma enorme variedade de fauna marinha. Qual será a região que possui o bioma mais diverso em nosso litoral? Eu perguntei qual é a área de maior diversidade de espécies no litoral brasileiro. Com cerca de 95 mil quilômetros quadrados na costa sul da Bahia, a região de Abrólios compreende um mosaico de ambientes marinhos, internacionalmente conhecido como a área de maior biodiversidade de todo o Atlântico Sul. Incluindo diferentes tipos de habitats, como os recifes de coral, os fundos de algas calcárias, manguezais, praias e restingas, Abrólios abriga várias espécies exclusivas do local, como por exemplo o coral cérebro. Bacana, né? E agora vamos acompanhar a produção comercial sustentável do Caetitu e como ele é usado na culinária da região. Desde a captura do animal em seu habitat até a sua produção em cativeiro, as pesquisas têm conseguido informações fundamentais para a utilização comercial do Caetitu. Conhecimentos sobre o comportamento e o desenvolvimento dos animais que vão contribuir com a criação comercial da espécie. E o mais importante, a produção legalizada vem para combater a caça predatória. A equipe do EcoRecord foi até o município de Santa Isabel, a 38 quilômetros da capital paraense, conhecer um criatório comercial onde são utilizados conhecimentos de pesquisas na produção dos Caetituas. Em 2007, o criatório recebeu os primeiros exemplares de Caetituas, vindos da sede da Embrapa, em Belém. Hoje são cerca de 250 animais. O veterinário Igor Seligman é o responsável pela produção que ainda é novidade na Amazônia, mas que tem potencial para geração de renda de forma sustentável. A cada ano nós percebemos que nós conseguimos mais do que dobrar o número dos animais aqui. E já com o criatório montado, com uma quantidade já hoje pronta para começar a comercialização. Agora, o manejo é o mesmo que é feito aqui do que é feito lá na Embrapa? O princípio é o mesmo, de manejo, mas com o tempo nós vamos tentando, nós fomos tentando conseguir ali baixar os custos. E o que representa, no caso, baixar esses custos? Hoje nós usamos o que tem aqui nos arredores da própria propriedade, aqui na região. Então, dentro da propriedade, nós usamos frutas daqui, que nós encontramos logo perto do criatório. Nós usamos sobras de indústrias que tem aqui nas proximidades para a alimentação desses animais. Hoje a alimentação deles é basicamente o quê? Milho que nós plantamos aqui mesmo, frutos que nós temos aqui mesmo na propriedade, cevada, que nós buscamos de fora, farelo também, daqui das proximidades da fazenda. E já teve algum alimento que eles rejeitassem? Não, nada. Comem de tudo. Isso, se pegar, assim, a bananeira que tem aqui do lado, galho de goiabeira, tudo que a gente joga aqui eles comem. Na encativeira, ele é considerado onívoro, ou seja, ele se alimenta de todos os tipos de alimento. Ele é um porco do mato que não é porco, porque na taxonomia ele é um parente muito distante do porco doméstico que a gente conhece. Principalmente em relação ao estômago. O estômago do porco doméstico é igual o nosso, é um estômago simples, que não processa a fibra, ou seja, se ele comer capim é a mesma coisa que nada. A gente come salada, vai embora, é para emagrecer. Já o boi, que é o ruminante, ele come capim e engorda, porque ele consegue transformar esse capim em energia. O catitu, ele tem um estômago que não é igual ao do boi e também não é igual ao do suíno. Mas ele tem estômago dividido em compartimentos, que ele consegue aproveitar parte desse capim. Ou seja, 30% da alimentação dele é capim ou verde. Isso é uma economia significativa no custo de produção, porque o maior custo da produção é a alimentação. E pelo fato de eles serem criados em cativeiro, Igor, isso de repente representa algum risco de estresse para esses animais? É um animal que ainda não é um animal doméstico, mas é um animal muito bem adaptável ao cativeiro. Então aqui nós tivemos várias experiências. Nós pegamos filhotes recém-nascidos, que foram rejeitados por algum motivo ou competição, algum problema que houve dentro da baia, conseguimos criar na mão. Então o catitu, ele realmente é uma espécie fácil de se criar em cativeiro. Aqui é a transição do comportamento selvagem para outro bem mais tranquilo e similar ao de animais domésticos, que já é observada em alguns catitus. Esse aqui é manso, né? Come na mão, vem, chegou pertinho da gente, não fez nem, não ameaçou atacar. Não é normal esse comportamento, né? Mas isso é porque eles já conhecem, no caso, o tratador. Isso, esse é um exemplo de como o catitu pode ser condicionado ou humanizado. E ele está aqui com o Edson. São animais que chegam a ser de cola. Então esse aqui, esse animal foi rejeitado? Foi rejeitado, ele. E como que você fez? Nós criamos ele na mamadeira, levemos ele daqui para casa. A gente amamentava ele na mamadeira, ele dava o leite no correr da noite, no correr do dia. Igual o sistema de ele mamar aqui dentro. Do mesmo jeito. 15, 15 minutos, um pouquinho para ele, até ele se acostumar e pegar a ração. E durante quanto tempo isso aí? Três meses, na mamadeira, no leite. Ele começa no primeiro semestre, depois você vai aumentando. Cada vez que a mamise cai para a santa, você vai trocando de leite, até ele chegar no nível certo. E durante esse tempo, já deu algum nome para ele? Já, ele tem não, tudo isso tem não. Isso aqui é a Bec. É a Bec. Ah, é uma fêmea? É uma fêmea. Ela ainda não reproduziu? Ainda não. Até porque ela envia só aqui nessa baile, né? Agora que a gente arrumou o marido para ela. Então só eles dois aqui? Só eles dois. Além dos cuidados com a alimentação e seus nutrientes para que os animais cresçam saudáveis e produzam carne de qualidade, o cativeiro também traz estrutura adequada para os animais. E agora, sobre os cuidados sanitários que tem que ter aqui na baia, por exemplo, a gente observa que tem a água, a ração deles. Fora isso, é necessário mais alguma coisa? Sim, as baias, elas são limpas todos os dias, a água é trocada todos os dias. Agora, uma coisa importante que se tem que dizer é que, na época de chuvas, nós preparamos um estrado de madeira onde eles dormem em cima. Então eles não dormem ali na umidade. Como tantos outros recursos da Amazônia, o kaititu é uma espécie que pode ser consumida pelo homem. O apelo é que seja de forma racional, respeitando a natureza. Sua carne é considerada uma fonte saudável de proteínas. A gente acabou de acompanhar o processo de alimentação dos animais e a gente viu que é bastante saudável a alimentação deles. Isso influi na carne desses animais? É, toda alimentação, o gosto da carne vai influenciar. Dependendo do tipo de alimentação que você vai fornecer, com certeza o sabor da carne também vai ser diferenciado. A carne deles, qual é o diferencial da carne do kaititu? Ela é mais saudável? Ela tem o TO de gordura muito inferior à carne de animais domésticos em geral e o TO de ácido graxo também é mais saudável, porque ela tem o TO de ácido graxo insaturado maior do que a carne de bovino, bovino ou de suíno. Essa questão do ácido graxo, o que significa isso para a gente? O que interfere na nossa saúde? Os ácidos graxos saturados, eles aumentam o colesterol ruim no sangue. Os ácidos graxos insaturados e principalmente os poliinsaturados aumentam o colesterol bom e diminuem o colesterol ruim. É o caso que eu acoso nas carnes de alguns peixes, como o salmão e o bacalhau. A caça deste animal silvestre é proibida. Os criatórios e abatedouros devem estar regularizados pelo Ibama. Enquanto a cadeia produtiva não está completamente estruturada, o animal ainda não pode ser comercializado. Para comercializar essa carne, você tem que ter autorização do Ibama primeiro para produzir. Em segundo lugar, o lugar que comprar também tem que ter autorização do Ibama e o abatedouro que vai abater também tem que ter autorização. Então, como o primeiro produtor aqui em Santa Isabel, ele ainda está nessa fase de processo de tentar um abatedouro legalizado para poder começar a comercializar a carne. O potencial da espécie estimula os investimentos na produção. Igor, para quem deseja começar uma produção dessas de caite tucho, é rentável, é uma produção sustentável? Explica um pouco para a gente. Diferente da carne do suíno, é uma carne de um custo de produção um pouco mais alto. Mas, por não ser uma carne que hoje é facilmente encontrada no mercado, por várias razões, então hoje ainda é um mercado em expansão e é um mercado com potencial muito grande. No próximo programa, você vai conhecer a beleza das flores da região amazônica, desde a diversidade de cores e espécies até o mistério das plantas carnívoras daquela região. Eco Record News Amazônia, você não pode perder! Eco Record News Amazônia